É Jaqueline, Raimar, 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 meu Deus do céu, como é que é esse nome aí, mulher? Raimar, tá certo? Jaqueline, e pra minha mãe, porque tá tudo junto, gente, viu? Porque colocaram tudo junto aí, eu... Raimar, Jaqueline, pra minha mãe, Maria, Belsina, na Ponte de Miranda. Gente, o pessoal da Ponte de Miranda tá todo mundo mesmo assistindo, ó. Manda pra mim aí, ó, manda mensagem, fala onde é que você tá assistindo aí, pra mim falar aqui, tá bom? Nas cidades vizinhas, onde que é. Gente, ó, vai no Facebook, participa com a gente, SBT Xinguara, vai no YouTube, participa também. Tá aí, obrigado aí mesmo pelo carinho da audiência. Que tá chegando por aqui agora, meu amigo Ednilson. Ednilson, pessoal do Hipercena. Daqui a pouco a gente vai falar de preço baixo, vamos falar de qualidade, vamos falar de facilidade, né? E é claro, a gente vai falar com o Ednilson, que ele vai falar tudo pra gente. Mas antes de bater um papo legal com o Ednilson, vamos aí, vamos pra mais uma matéria, né? Gente do céu, olha, quando eu peguei ainda agora isso aqui, eu falei pro Lourinho, como é que é esse nome aqui? Me explica, hipotireoidismo e hipertireoidismo, né? Entenda os distúrbios aí da tireoide, daqui a pouco a gente fala sobre ele. Já vamos botar na tela, né? Coloca na tela. A saúde da tireoide é cercada de dúvidas. Ter nódulos nessa glândula é sempre grave? Quais os sintomas? O hipotireoidismo engorda mesmo? Genética, mas vai desenvolver algum dia da vida, mais pra frente, ou às vezes não vai desenvolver. Por exemplo, eu posso ter a carga genética e não ter a doença agora. Aí meu filho nasce, com 10 anos ele descobre que ele tá com problema de tireoide. Por quê? Ele tem a carga genética igual a minha, né? Só que eu não tenho. É porque minha imunidade ainda não permitiu da doença surgir. Mas a partir do momento que surge, é crônico, né? É pra sempre. E existem outros casos também que é transitório. Devido ter, às vezes, feito alguma radiação, pessoas que trataram de câncer, por exemplo, fizeram radioterapia, então pode ter, depois disso, desenvolvido um problema de tireoide. Então, assim, é cada caso um caso, mas a maioria dos casos é fator genético. E doutor, e por que o emagrecimento ou o ganho de peso, né, pode ter alguma relação com o funcionamento da tireoide? Então, como é um hormônio que funciona em todo o metabolismo, ele acelera o metabolismo, ele serve pra fazer acelerar. Porém, o hormônio em excesso acelera demais. E aí eu tenho um gasto energético, mesmo sem eu estar fazendo atividade física, sem eu estar fazendo nada pra perder peso, eu acabo perdendo muito peso. Ah, eu perco 2 quilos? Não, eu perco 10, 15 quilos, assim, em um mês. Então, alterei o hipertireoidismo, eu alterei meu hormônio, meu hormônio começou a produzir demais, eu emagreço da noite pro dia. Por quê? Porque acelera o meu metabolismo. Tanto que eu começo a ter diarreia, eu começo a ter suor exagerado, porque são sintomas do hiper, do hipertireoidismo. Então, eu começo a ter sintomas de aceleramento em tudo. Inclusive o coração, eu tenho sensação de batedeira no coração, no hiper, que é o excesso de hormônio. No baixo do hormônio, meu metabolismo já fica lento, eu já fico com mais preguiça, com mais lentidão, com mais sonolência, com mais fadiga. E aí o meu metabolismo tá lento, eu não gasto tanta energia mais, e aí eu acumulo gordura. Não só, mas eu também acumulo líquido, que é o principal. O hipertireoidismo, ele tem uma retenção de líquido muito grande. Então, a pessoa na balança pesa, tipo assim, uma semana ela tá num peso, na outra semana ela tá com outro peso, na outra semana ela tá com outro peso, ou pra mais ou pra menos, por conta da retenção de líquido. E problema na tireoide? Tem problema de hormônio, essa pessoa só tem nódulo e cisto. A gente vai avaliar, o cisto ou o nódulo, ele é caso de fazer biópsia, é caso de fazer alguma coisa? Tá, sim, é caso. Faço biópsia, deu benigna, pronto, parei por aí. Eu só vou operar se estiver me incomodando mesmo, ou se o caroço for muito grande. Ah não, deu maligna, já vai entrar com tratamento pra câncer de tireoide. A minha avó sempre dizia, tem uma frase que ela dizia muito, eu sei, eu guardei essa frase, é melhor evitar do que remediar, certo? É melhor evitar do que remediar. É bom, se você tem curiosidade sobre saber aí sobre várias doenças, é bom, coloca lá no Google e pesquisa. Hoje em dia tem um Google aí pra ajudar, né, isso? Você vai lá, coloca, pesquisa, tá bom? Pesquisa sobre tudo, porque aí quando você sentir qualquer coisa, você já vai ter noção do que possa ser e vai poder tratar aí bem mais fácil, não é verdade? Você vai poder tratar muito mais fácil porque você já vai ter uma noção do que possa ser, né? Eu sempre tenho essa curiosidade, vou lá, pesquiso sobre tudo, né? E essa aqui mesmo eu vou dar uma pesquisada depois pra me entender um pouquinho a mais ainda sobre a hipotiroidismo e hipertiroidismo, tá bom? Gente, ó, obrigado a cada um de vocês que tá mandando a sua mensagem, tá chegando aqui uma mensagem atrás da outra. Vamos mandar um alô aí pra minha amiga. Boa tarde, você sabe me falar se a igreja também vai fechar? Acho que não, né, Lourinho? Igreja fecha, Lourinho, com esse decreto aí? Não, não sabe, vou pesquisar e te falo, tá? Vou ver, Tiago, é o Tiago. Vamos lá, manda um alô aqui. William, o seu programa tá 10, valeu, minha amiga, muito obrigado mesmo, viu? É a minha vizinha lá, Antônia, tá assistindo com a família dela, obrigado mesmo, de coração. Gente, ó, bora lá, obrigado mesmo a cada um de vocês. Gente, tem uma menina que ela participa todo dia, o rato deve... Mais de duas motocicletas. Segundo os PMs, né, essas motos estavam estacionadas às margens da estrada, que fica próximo à Vila Joncon. Os veículos foram encaminhados para a delegacia de polícia civil, lá da cidade de Conceição do Araguaia. De acordo com a polícia, as motos recuperadas foram uma NXR Bross de cor preta, placa de Araguaí na Tocantins, e uma outra NXR Bross 160 de cor branca, placa de Santana do Araguaia. Então essas aí foram as ocorrências, como vocês podem ver aí na matéria, tá bom? Ó, meu amigo Adilson já tá ali, a gente bate papo com ele, Lourinho, a gente vai pras fotos, vamos pras fotos? Depois, pode... pode ser depois do comercial, não pode, Adilson? Tá tudo ok? Então beleza, então, daqui a pouco a gente vai bater um papo legal com a Adilson, né? Ele vai falar do IP Sena, porque tem promoção de verdade. Vamos pras fotos, né, Lourinho? Pode ser? Bora lá então, coloca na tela. A Dona Maria, ela me mandou ontem, ó, manda um abraço aí pra minha família linda, valeu, minha amiga, muito obrigado aí pela audiência, tá, Dona Maria? Ela não colocou da onde era, ficou ao setor, mas muito obrigado mesmo, de verdade, pela audiência. Pode passar, Lourinho. Bora lá, oi, William, manda um alô pro meu negrinho aí, Carlos Eduardo, em CDA, aqui a Erlene, valeu, ali um abraço pra você, Carlos Eduardo. Pode passar, Lourinho. Bora lá, vamos ver quem vem mais aí. Oi, eu sou o Danilo. Danilo, meu querido, um abraço pra você, obrigado pela audiência, tá, Danilo? Um abração. Obrigado de verdade, pode passar, Lourinho? É, a Leane. Leane, obrigado aí, tá bom? Obrigado pela audiência, tá? Obrigado por assistir a gente aqui no Fala Cidade. Vamos lá, quem vem mais aí? Tem mais gente? Meu amigo Adailton, rapaz, ele participa todo dia, né, Adailton? Obrigado, viu? Tá lá em Goiânia, tá ao alcance do programa, valeu mesmo, um abraço pra você. Ele falou, manda um abraço pra minha mãe Antônia, na fazenda Monte Castelo, hein, Xinguara? Fica, fica minha subia, como é que é aí, Lourinho? Xinguara, fica minha subia, mas não entendi. Acho que a sobrinha que ele queria colocar aí, ficou errado, né? É, sobrinha Catrine, tá? Deve ser. Então pra você, Catrine, um abraço também. Vamos lá, passa mais pra frente aí. Billy, meu filho, o Michael, aí é o Billy, o Billy tá lá assistindo com o filho dele, viu? Valeu, Billy, um abraço pra vocês aí, ele tá mandando um abraço pra todos os Xinguara, valeu, meu irmão. Vai lá, passa aí. Comercial? Então, gente, ó, vou ali, já já a gente volta, hein, não sai daí não. Agora, em Xinguara, você tem a Ribeiro Celulares, uma loja completa, onde você vai encontrar celulares de todas as marcas novos e usados, fones de ouvido e acessórios em geral. A Ribeiro Celulares vende no atacado e no varejo e facilita o pagamento. A Ribeiro Celulares cobre ofertas de concorrência. Venha nos visitar. Rua Brasil 431, no centro de Xinguara. Telefone 99278-3000. Saia de férias tranquilo. Com a Inviolável, tudo é mais verão, mais alegria, mais diversão. Descanse numa boa. A Inviolável cuida de tudo. Na praia, no campo, na serra, onde você estiver, você merece. Contrate os serviços da Inviolável e curta suas férias com a proteção da maior franquia de monitoramento eletrônico do Brasil. Com a Inviolável, suas férias são muito mais verão. Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias, como o novo coronavírus. Tando com o seu Fala Cidade. Gente, obrigado aí. Tá bom, a Railane tá assistindo lá mais a Railane, né? O seu Samir, Marinete, Renata, todo mundo assistindo. Railane mandou mensagem aqui. Mandou alô aí pra nós, pro Raífe também. Um abraço pra todos vocês aí. Obrigado a cada um de vocês, gente. Vamos lá, hein? Ó, já mandou mensagem pro vizinho. Fala que começou o Fala Cidade. Bora lá, é sexta-feira. Hoje, sexta-feirona. Dia de beber aquelas mirita, hein? Beber aquela cerveja, né? Chorar aí no nome do amigo, tá sofrendo. Como é que tá a vida? Me conta tudo, não me esconda nada. Bora bater um papo aí, gente. Manda mensagem, participa comigo aqui no 9183476, tá bom? Muito obrigado mesmo a todos vocês. Tá chegando uma mensagem atrás da outra. Vamos bater um papo legal agora com o Ednilson. Bora falar de promoção, vamos falar de preço baixo, vamos falar do IPC, né? Meu amigo Ednilson, seja bem-vindo. Bom dia pra você. Bom dia, William. Bom dia a todos. Então, William, hoje é a sexta do filé lá no IPC, entendeu? Então, até 21h nós estamos servindo a sexta do filé no IPC com um preço bom e qualidade. Olha só aqui, gente. Essa carne bovina é essa daqui, a costela gaúcha. Costela gaúcha, olha só. Lourinho, costela gaúcha 16h39, tá? Então, você que quiser receber as promoções do IPC, só mandar um alô nesse número do zap aí, ó, que tá aparecendo na tela. Tá aparecendo, é muito número ali, Lourinho, na tela. Enfim, temos aqui o acém, o quilo do acém lá hoje, na sexta do filé, tá R$19,99, tá? Sexta do filé, o acém tá R$19,99. Temos aqui a maçã do peito, também R$19,99. Olha só o tanto de gordura que tem, de novilha, vaca novinha, R$19,99. Quem for fazer seu churrasco, passe lá no IPC, tá? Passe lá com o nosso colega lá no açougue, vai atender bem você. Aqui a bisteca suína, bisteca do contra filé suína. Essa daqui, contra filé, bisteca do contra filé, só que é suína. R$11,39 o quilo. Essa bisteca aqui, gente, vai ficar até segunda-feira a promoção dela, tá? Agora as carnes que eu falei hoje, hoje, ainda agora, é só até hoje. Igual essa carne aqui, ó. Carne bovina, maminha. R$24,99 o quilo da maminha, tá? Então é só até hoje, na sexta do filé. Temos o filé do peito de frango. Filé do peito de frango vai também até segunda-feira, na mega promoção. R$8,69 o filé do peito de frango. Olha só. É bom que ela não tem gelo, tá? É natural. Ela não açougue. Temos a linguiça parma suína. O quilo dela é R$10,99. Também vai até segunda-feira. A linguiça parma suína. O quilo dela é R$10,99. Tá? E temos muitas frutas e verduras, gente. Vai lá e você vai conferir. Só selecionar. Olha o tomatão aí, ó. R$3,25 o quilo de tomate. E amanhã é a promoção de frutas e verduras lá no Ipecena, tá? Não esquecendo que a promoção não é só de um arroz, de um tomate, de uma cebola, não. Todos, a exceção, todos secos e molhados têm preço bom lá pra você. Esse arroz aqui, Pecena, ó, pacotão dele de 5 quilos, R$16,99. Tá? Muito bom esse arroz. Arroz que é lá do sul, tá? E todo mundo sabe que arroz do sul é bom demais. Tem cliente que já falou, foi pra mim, que esse arroz é bom mesmo, viu? E muitas das vezes é até melhor do que aquele brejeiro. E o brejeiro, todo mundo sabe que é bom. De qualidade, muita qualidade. Aqui, o arroz Grande Rio do Sul, pacotão de 5 quilos, R$15,49, tá? Pacotão de 5 quilos, R$15,49 o arroz Rio Grande do Sul. O açúcar Itajá, 2 quilos, R$4,19. A farinha, o quilo dela, R$3,29. O sal, farinha Brasil, né? O sal tá R$0,69 o quilo. Farinha de trigo, rosa branca, sem fermento, R$3,49 o quilo. Tem aqui a mistura para bolo, maratá, R$2,38, 450 gramas. O café caboclo, gente, muito bom esse café também, R$2,89, tá? O óleo de soja Vila Velha, R$3,99. Temos o Nescau, 400 gramas, R$4,99. A rosquinha de coco, a Doralha, 800 gramas, R$4,79, olha só. Ela combina aqui com esse refrigerante Melody, que é R$1,99, tá vendo? E a Coca-Cola, 2 litros, R$6,59. A gente vem aqui para... Lava... Lava... Não, esse daqui é o amaciante, tá? Da Oeste, R$3,59, 2 litros. Tem um detergente Oeste, R$0,99, 500 ml. Água sanitária, R$1,79 o litro. Água sanitária, clorada. O sabão, 1 quilo de sabão, ó. Da Tico 100P, R$6,9, tá? R$6,9, 1 quilo de sabão da Tico 100P. Papel higiênico fofinho, R$2,29. Creme de detalhe Colgate, triplação, R$3,39. E esse sabonete Albany, R$0,95. Então, quer economizar de verdade? Vá no IP Sena, tá? Lá você vai ver a diferença no seu bolso. Quando você fica fazendo a compra grande, você vai ver. Porque não é só a promoção do tomate, do arroz, ou só de uma farinha. São vários itens que estão na promoção. E o arroz urbano também chegou, viu, gente? Tem arroz urbano lá, tem arroz urbano prêmio. Tendo lá, você vai encontrar variedade de arroz. Então é isso, viu, William? Bom final de semana a todos. Valeu, valeu, Dinizso. É, olha aí, como eu voltei bonito agora, ó. É, rapaz, Dinizso aí falando de promoção, falando de preço baixo. Rapaz, eu gostei mesmo, foi dessa cerveja, viu, essa cerveja aí, Dinizso. Tá quanto essa brama aí, Dinizso? É, realmente, eu não falei o preço da skin. A skin, né? A skin aqui. A skin aí, quanto é o preço aí, Josué? Bebo de tudo. R$20,99 o preço da skin, ó. É, rapaz, não, eu vou lá, tem que passar lá pra me comprar hoje, sexta-feira, amigo. Eu tinha esquecido o preço da skin. R$20,99, bem lembrado, William, ó. Ainda tem o cartão, né, isso? Ainda tem o cartão também, aí. O cartão, é. O documento, rapaz. O cartão emergencial, o pessoal tá indo muito lá atrás do cartão emergencial, fazer as compras. Vai lá. Caso você não tenha internet na hora do seu, no seu aplicativo, lá no seu celular, a gente vai tá abrindo espaço pra colocar a senha do nosso, na nossa internet pra você fazer as suas compras, tá bom? Tá bom, Nilson, valeu. Bom final de semana pra vocês. E dia de domingo é até uma hora, viu, gente? E hoje é até 21 mais horas. Até 21 a hoje, né? É, e amanhã é até uma hora da tarde. Não, ok, Nilson, valeu. Gente, ó, IP Sena, IP Sena, menor preço, qualidade, facilidade. E desse, eu vim aqui, ó, coloquei esse chapéu aqui, o senso falou, não, pô, não sou meu chapéu, não. Mas hoje quem manda é eu, menino, é sexta-feira, rapaz. Aí como eu fiquei bonito, só ajeitar aqui, eu tô achando que tá torto aí, hein. Tô gostando não, como é que tá aí? Ó, e agora eu me senti até um marco Brasil da vida, gente. Olha como eu fiquei bonito aí, rapaz do céu. Olha, dessa minha mãe tá toda orgulhosa, né? Ei, mãe, um beijo pra senhora aí, dona Edna. Bom, voz, todo mundo lá, Joel, todo mundo assistindo uma hora dessa. Lá, Luzia, todo mundo, um abraço. Ó, obrigado a cada um de vocês que tá mandando as suas mensagens. Sexta-feirona, estamos aqui no seu Fala Cidade. É você que tá participando pelo Facebook, no YouTube. Obrigado por participar aí no 9183476. Fico feliz demais pelo carinho da sua audiência, tá bom? Lembrando que eu vou ficar até uma hora. Então participa, manda foto, manda mensagem. E agora a gente vai chamar mais uma matéria. Casos alérgicos podem agravar quadros da Covid-19. Põe na tela. A fadiga e a tosse já eram velhas conhecidas de Cleide, diagnosticada com asma aos 10 anos. Mas há dois meses, as dores no peito e nas costas sinalizaram para a chegada de uma nova doença, a Covid-19, da qual se recuperou seguindo a risca o tratamento. Higienização das mãos, uso de máscaras, o ambiente que eu fico, ele precisa ser um ambiente limpo, totalmente higienizado. As consultas regulares ao alergista, fazer o tratamento corretamente. São medidas muito importantes, necessárias para quem tem asma. Natália conta que no início da pandemia, as pessoas asmáticas eram consideradas do grupo de risco da Covid. Mas com o avanço dos estudos, foram obtidos novos resultados. Acreditava-se que o Covid, por ter uma fase de comprometimento pulmonar, poderia ser um quadro mais grave nesses pacientes portadores de asma. Porém, durante a evolução da pandemia, vários estudos saíram mostrando para a gente que a asma pode também ter um fator protetor, visto que esses pacientes têm uma expressão menor do gene no receptor por onde o vírus se acopla. Para poder entrar nas células desse paciente. Além do que, foi visto também que aqueles pacientes que tinham a sua asma compensada, eles não tinham quadros mais graves do que a população geral, que não era portadora de asma. A asma pode ser alérgica e, no geral, alergia é uma resposta exagerada do sistema imune a determinadas substâncias que o organismo pode identificar como estranhas. Essa hipersensibilidade atinge pessoas de qualquer faixa etária. A rinite, por exemplo, compromete cerca de 26% de crianças e 30% dos adolescentes. A rinite alérgica, por ser a inflamação da mucosa nasal, ela faz um acúmulo de muco na via aérea alta, né? Então, seios da face, mucosa nasal. E com isso, a gente pode ter um favorecimento à proliferação desse vírus quando esse paciente entra em contato. Há ainda uma forma mais grave de reação alérgica, conhecida como anafilaxia, que quando não tratada, pode ser fatal. Podemos ter manifestações gastrointestinais, levando a quadros de diarreia, vômitos e até dor abdominal com cólicas, além de sintomas neurológicos também que podem aparecer durante uma anafilaxia, como convulsão, perda de consciência, e os cardiovasculares, como hipotensão, né? Então, é uma baixa de pressão que pode levar o paciente a risco de vida. De acordo com especialistas, além de seguir os protocolos de prevenção da Covid-19, é importante não interromper o tratamento. E para aqueles que suspeitam de ter a doença, devem imediatamente procurar um especialista. Continue o acompanhamento com o seu alergista, imunologista, para deixar essas doenças sob controle, porque só assim que a gente consegue evitar que esses pacientes, além de entrarem nas crises de alergia, caso peguem essa infecção, que também acabem pegando essa infecção de outras pessoas. Bom, a gente fica triste, né? Porque tem muita gente aí que tem problema de saúde, você que tem, às vezes, um caso alérgico, algo parecido, né? Você pegar uma doença dessa aí, um Covid-19, isso pode agravar muito a sua vida. Então, o que a gente tem que pedir mesmo, pedir mesmo de coração para que você se proteja, para que isso não venha a acontecer, e para que você não venha pegar e nem transmitir para ninguém da sua família, tá bom? Então, se proteja, usa aí o álcool em gel, usa máscara, tá bom? Para você poder se proteger. Olha aí, gente, olha como eu estou bonito hoje. Sexta-feira, com o chapeuzão aí, ó, do céu. Da última vez eu vim aqui e não deixou usar, não, viu? É, deixou não. Só que hoje, cadê? Hoje quem manda é nós. Hoje quem manda aqui é nós, rapaz. Meu amigo QR, amagrão, cara dos caminhão, meu amigo Bruno, um abraço para você, está participando aqui, mandando mensagem. Valeu, Vanessa. Vanessa está lá no Tanaka com a família dela assistindo, viu? Vanessa, um abraço para você. Gente, obrigado mesmo a todo mundo. Bora lá, mais uma aqui. A Vanessa Rosa. Rosa, manda um alô para mim aí. Rosana, um abraço para você, Rosana. Bora lá, quem mais? Tem uma galera, a Kelly mandou para mim aqui. William, pena que você vai ter que sair do programa, vou ficar tosseando para você voltar. Valeu, minha amiga. Olha, gente, é assim. O prazo foi prolongado para o Celso poder apresentar o programa até dia 11 de agosto. Então, ele pode apresentar o programa até dia 11 de agosto. Eu, William Santos, vou ficar apresentando toda sexta-feira. Sexta-feira eu vou contar com a sua participação, tá bom? Não é para me abandonar, não. Sexta-feira a gente vai aprontar muito aqui, é claro, né? Vai ter muita matéria e eu vou contar com a sua participação, tenho certeza. Vamos lá. Mandar um alô bacana aqui para a Raimar. Para todo mundo que está participando aqui. Oi, boa tarde. Manda um alô para nós. Raimar, Jaqueline, a galera está lá. Todo mundo, gente. Valeu, obrigado mesmo a todos vocês que estão mandando mensagem. Ó, tem aqui também aqui, ó, do Edson Pintor. Estou assistindo o programa aqui, mas minha mãe, dona Eliane. Valeu, dona Eliane. Um abraço para vocês aí, tá bom? Obrigado mesmo pela audiência. Então, ó, como eu falei ainda agora, o Celso vai voltar para o programa, vai apresentar o programa de segunda a quinta e toda sexta-feira eu apresento, tá? E dia 11 ele vai ter que se afastar novamente e a gente vai estar junto todos os dias até ele poder voltar de novo, tá? E é claro, obrigado mesmo a vocês, gente. Agora vamos aí para um rápido aí, um rápido apoio cultural, né, propaganda. Daqui a pouco a gente volta, tá? E eu conto com você. Conto com você, tá bom? Não sai daí não. Vou esperar você. Pedro do Salgado O melhor salgado da região Vem a saborear nossos sucos e salgados Temos pastéis, esfirras, tortas e muito mais Pedro do Salgado fica na Rua Brasil, no centro de Xinguara Pedro do Salgado Vem aí, o maior festival de frutas da região Festival de frutas do Atacadão Macri Maçã Nacional, noventa e nove centavos o quilo Só noventa e nove centavos o quilo da maçã nacional Melancia, abacaxi e pocã a noventa e nove centavos o quilo É neste sábado e domingo e muito, muito mais No Festival de Frutas do Atacadão Macri Inteligente é comprar barato Agora em Xinguara você tem a Ribeiro Celulares Uma loja completa onde você vai encontrar celulares de todas as marcas novos e usados Fones de ouvido e acessórios em geral A Ribeiro Celulares vende no atacado e no varejo e facilita o pagamento A Ribeiro Celulares cobre ofertas de concorrência Venha nos visitar Rua Brasil quatrocentos e trinta e um no centro de Xinguara Telefone nove nove dois sete oito trinta zero zero Pessoal nós brasileiros já enfrentamos e controlamos muitas epidemias ao longo da nossa história E com o coronavírus não vai ser diferente O negócio agora é ter calma Fique informado para se prevenir da melhor forma possível Se for tossir ou espirrar nunca use as mãos para cobrir a boca e o nariz O jeito certo é usar o braço Contra o coronavírus mantenha os ambientes ventilados E lembre-se a melhor receita para a prevenção é manter as mãos sempre limpas Contra o coronavírus não pode vacilar gente Lave bem as mãos dedo a dedo com sabão Se não puder use álcool em gel Febre e tosse ou dificuldade para respirar são alguns dos sintomas Não precisa sair correndo para o hospital por causa de um simples resfriado Mas caso precise há uma unidade básica de saúde pertinho de você Com a informação vamos lutar contra o coronavírus Juntos somos mais fortes Voltando aí com o seu Fala Cidade Todo mundo participando, todo mundo mandando suas mensagens Obrigado de coração Vamos até uma hora aí Fazendo um programa bacana para você que está em casa agora assistindo E aí, chegou do trabalho agora? Sexta-feira hora, hein? Acabou de chegar aí, está pegando aquele almoço Daqui a pouco volta Vamos mandar para cá também, manda comida para cá gente Vamos lá, bora aqui que eu vou comer ao vivo Hoje é sexta-feira Vamos aproveitar, hein? Sexta-feira mais tarde a gente vai beber aquela cervejinha É claro que a gente não é de ferro, né? Isso aí meus amigos Ó gente, e aí? Manda foto para mim aí Manda foto agora aí Bota o telefone na tela aí, Laurinho Está tendo umas letras aqui na frente da televisão? Mas... É, né? Ah é, mas está aí 9244-0909 Gente, ó, anota aí para você mandar foto agora Manda foto aí para eu ver você comendo Manda com a família Está em casa com a família aí Está comendo, não é isso? Manda aí do almoço aí para fazer inveja aqui Vai lá, que eu estou com fome Manda para mim aí que a gente vai passar agora Que tal? Só mandar nesse telefone aí, ó Vou esperar, hein? Vou esperar Vamos lá, vamos chamar mais uma matéria História da vida real Menina de 10 anos já escreveu 3 livros voltados para o público infantil Coloca na tela A pequena Maria Isabel transformou seu planeta cor-de-rosa em livro Ela tinha apenas 7 anos de idade Quando descobriu o dom de colocar no papel aquilo que vivia e imaginava Uns amigos começaram a brincar E nisso que eles começaram a brincar Uma menina que se chamava Pink Porque é o Pink, Hell, Blue, Violet, nomes em inglês Eles... Uma menina mentiu a Pink Fingindo que estava se afogando em um riacho Aí quando ela mentiu Começou a chover E ela realmente se afogou no riacho Aí ela se amarrou em uma tartaruga Aí quando ela subiu, né, de novo pro planeta Aí o planeta começou a se desmoronar Aí ela começou a pedir perdão pra Deus Deus, me perdoe Deus aceitou o pedido dela E esse fica o propósito desse livro Aí as pessoas não mentirem E como todo bom escritor Era também um bom leitor Com a Maria Isabel não poderia ser diferente A prática com os livros começou desde muito cedo Quando a mãe lia histórias para ela Antes de dormir Cravo brigou com a rosa Debaixo de uma sacada Eu sempre digo que a criança Ela é fruto daquilo que ela vive Então eu gosto muito de ler Dificilmente eu não estou lendo um livro E ela começou a gostar E o ponto assim que foi o... Detonou realmente isso Foi quando a professora, né, do... Que alfabetizou Que criou o projeto de leitura E depois que eles conheci... O projeto deles conhecerem os autores infantis E propôs para que eles pudessem escrever um livro Então aí foi realmente que despertou nela O interesse da escrita E Maria não parou por aí A segunda obra, O Florescer de uma Bela Amizade Que resultou de um projeto da escola atual Foi registrada na Biblioteca Nacional Ganhou versão impressa e virtual Além de uma linha de produtos exclusivos A história é baseada na relação da mãe com uma orquídea Eu te confesso que quando ela me mostrou Os rabiscos do livro Eu fiquei muito emocionada Porque ela sempre dizia assim Mas o que você está fazendo? Eu dizia, conversando com a minha orquídea E todo dia E ela dizia, mas ela fala Eu dizia, fala Então ela foi pegando aquilo E eu não sabia que ela estava escrevendo Quando teve que mandar o projeto para a Estante Mágica Que eu falei, Maria, tu vai escrever teu livro em cima É baseado em quê? Ela falou, meu livro já está pronto Hoje, aos 10 anos Maria está concluindo o terceiro livro E fala das principais referências Que a fizeram trilhar esse caminho Nesse livro Eu vou trazer uma menina Ela vive em um orfanato Desde que ela nasceu E nesse orfanato tem um jardim cheio de animais E nesse jardim ela descobriu o tom Que é dela poder conversar e ouvir os animais Ana Maria Machado Ruth Rocha Ziraldo Principalmente Monteiro Lobato Por quê? Nas obras que ele fez Como o sítio do Picapeu Amarelo Levou muita imaginação Uma boneca que vira Uma boneca que ganha a vida Então isso me inspirou bastante Nos dias de hoje A gente vê tanta criança ligada em tecnologia Em celular, em tablet Então é um orgulho muito grande E procuro incentivar o máximo que eu posso Para que realmente ela possa ser o que quiser Na hora que quiser E ser realmente aquilo que ela pretende Para o futuro dela Poxa, que matéria bonita, hein? Dez anos, já escreveu três livros Voltado aí para o público infantil Muito bonito mesmo, hein? E olha, se você que tem filho aí E é verdade, né? Como você viu na matéria aí Hoje em dia as crianças gostam muito de tecnologia, né? É celular, é tablet Então fica muito desligado disso, daquilo outro Então quando você vê uma matéria assim Você fica muito feliz, né? Você vê que ainda tem solução, né? Que as crianças ainda podem aprender Ainda podem ficar focadas nos livros, sim Você que tem filho em casa Você pode caçar um meio aí Para que ele caça alguma coisa que ele gosta Certo? Para que você possa fazer com que ele venha querer a ler E quando ele pegar amor pela leitura Ele não vai parar mais, tá bom? Mas vamos... Ficamos muito felizes, né? Com essa matéria aí Poxa, matéria muito bonita mesmo Tá de parabéns essa menina aí de 11 anos Tem o nome dela aí na matéria? Tem, Lourinho? Tem, não tem? Vê aí depois pra mim, vê se tem Poxa, bonito mesmo Como é que é o nome? Maria Isabel Maria Isabel Gente, parabéns, viu? Parabéns, Maria Isabel Você tá seguindo aí o rumo Que eu tenho certeza que vai dar certo, né? Quem sabe no futuro aí Uma grande escritora aí do Brasil Não é verdade? Gente, ó Obrigado a todo mundo que tá participando aí Nas redes sociais Galera do Facebook, ó Eu ainda não respondi nem uma mensagem de vocês Eita, todo mundo participando lá Porque aí na nossa internet O pessoal tá organizando ali, né? Deu uma caída aí Mas daqui a pouco aí a gente vai ver Se a gente agradece todo mundo que tá participando Tá bom? Faz um favor pra mim Você que tá agora com a TV ligada Compartilha lá no Facebook, tá bom? Vai lá, compartilha Manda pra mim William, compartilhei Tá aí, eu vou agradecer bastante A você aí por participar do programa Tá bom? Muito obrigado, meu de coração Gente, sexta-feirona Todo mundo mandando mensagem pra mim ali O pessoal já mandaram ali umas fotos de uma cerveja Já fazendo inveja, né? Porque quando chega no final de semana Não tem como Tem que aproveitar, tem que curtir, não é verdade? Tem que sair aí Você que tem família Vai sair com a família Não tá podendo sair esses dois dias Por causa da epidemia, não é verdade? Mas a gente compra aí pra comer em casa Sorrir um pouco Todo mundo feliz E ó, se o seu vizinho não tiver com a televisão ligada Você vai fazer um favor pra mim Vai dar um grito pela janela aí Fala que o Fala Cidade já começou Tá? O Fala Cidade já começou E vai até uma hora E eu quero ele participando comigo Vai dar um grito nele na janela aí Chama esse vizinho aí Ou então manda uma mensagem pra ele Pelo WhatsApp aí pra ele participar comigo Vamos lá Fala aí, ó Participa aí O Fala Cidade já começou Bora lá Gente, obrigado Obrigado a todos vocês que estão aí em Xinguara Tá na região Cidades vizinhas Tá fora do Brasil Tá acompanhando pelo Facebook Muito obrigado mesmo Fico feliz de ter você comigo aqui Até uma hora pra gente É claro, fazer um programa bacana E com qualidade Vamos lá, ó Vamos aí pra mais uma matéria Lourinho, já pode chamar, né? Vamos lá Vamos pra mais uma matéria, né gente? Vamos pra mais uma matéria? Não sei Deixa eu pensar aqui Quem manda agora aqui é eu mesmo? Não sei Eu sei Eu posso fazer Desfaz Se você bota uma cadeira aqui Canta um pouco aí de modão O que vocês acham? Tô brincando Aí não pede não Que eu não vou cantar não, tá? Não canto nada Falar ainda até arrisco Mas agora quando é pra cantar, meu companheiro Tô fora Tô fora Depois eu vou fazer uma dupla com o Celso Quando ele voltar Ferrinho e Ferro Velho Ha! É a única dele chegar Eu vou falar essa pra ele Dupla Ferrinho e Ferro Velho Deixa ele chegar E nós conversamos com ele No mínimo vai ter uma briga aqui no estúdio, viu? Gente, ó E só mais uma vez Só pra lembrar você de casa, tá? O público de casa A você que tá agora aí Telespectador Assistindo O Fala Cidade Segunda-feira, ó O Celso volta pro programa Tá bom? Porque a lei foi prolongada Ele pode aí Ficar no programa até dia 11 de agosto Quando ele tiver que sair A gente vai voltar de novo, né? Vou voltar a apresentar Mas eu vou ficar apresentando toda sexta Toda sexta-feira A gente vai ter um compromisso marcado aqui no SBT Tá bom? Toda sexta-feira E aí a partir do dia 11 aí Que o Celso vai ter que se afastar A gente vai voltar E é claro Eu quero contar aí Com a sua participação Tá bom? Muito obrigado mesmo Ao carinho Todo mundo tá mandando as mensagens A você de Xinguara aí Que me recebeu, tá bom? Aqui na TV De braços abertos aí Muito obrigado Eu espero aí Tá todos os dias aprendendo cada vez mais Minha primeira vez na TV Mas eu quero aí Tá todos os dias aprendendo Sendo melhor do que eu mesmo, né? Tenho certeza que eu não vou conseguir Ser que nem o Celso Nem o Celso como eu Porque cada um de nós Tem o seu modo aí de fazer Mas eu vou tentar fazer Um programa de qualidade Pra você que tá em casa, tá? E muito obrigado mesmo pelo carinho Eu quero agradecer aqui agora A você que tá mandando a sua mensagem Dizendo ali William, muito obrigado Parabéns aí Pro seu programa e tudo mais Muito obrigado mesmo Fico feliz de coração Tá? Vamos lá Vamos pra mais uma matéria Produtos ecológicos Alternativas que ajudam a despoluir O meio ambiente Põe na tela O tecido virou toalha, fraldas, coador de café, esponja para lavar louças e até absorvente Nas mãos da designer de moda São produtos ecológicos Graça conta que a ideia surgiu há 20 anos Quando poucas pessoas se preocupavam com a preservação ambiental Antigamente a gente não via criança com problema de pele, né? Com alergia, né? Porque nossas mães, a minha pelo menos, usavam fralda, paninho de algodão, né? Aquelas fraldas de algodão E hoje, diante da situação que tá o planeta, né? E tá voltando pra esse tipo de produto São consumidores preocupados com a preservação ambiental Que fazem questão de usar itens que gerem pouco ou quase nenhum impacto ao meio ambiente É o caso da Eide, mãe do Bernardo de um ano e oito meses Ela conheceu as ecofraudas em uma feira Dentro de casa eu sempre utilizo a fralda ecológica E não tenho problema nenhum É super prático, é super fácil É boa, ajuda o meio ambiente E é totalmente sustentável, econômica e super vale a pena Todos os ecoprodutos são feitos no Ateliê da Graça Que reutiliza materiais que são descartados todos os dias Como nós trabalhamos com vestuário E gera resíduo Esse resíduo nós reaproveitamos ele Nós não descartamos E assim, nós transformamos ele em novo produto Ou de decoração Ou de moda Como sapato, bolsa Ou de cozinha O pano toalha substitui o conhecido papel toalha Eco sacolas para fazer as compras nos supermercados e feiras Deixando de lado as sacolas plásticas Que levam mais de 100 anos para se decompor no meio ambiente E que tal lavar as louças com uma esponja de pano A designer garante que o produto remove toda a gordura E deixa as peças limpinhas Ela ensaboa bem as louças, as peças E ela também tem um fim, né? Só que quando ela chega no fim Ela é um produto biodegradável E já a esponja tradicional Ela gera micro-organismo no solo Roupas, acessórios e até mesmo produtos para decoração de casa São feitos através de produtos que iriam parar no lixo Agora esses itens ganham vida Ajudam na preservação do meio ambiente E ainda trazem renda para o mercado criativo de Belém Assim como a designer Centenas de trabalhadores Encontraram na pegada ecológica Uma nova maneira de ganhar a vida E deixar a sua marca O ambientalista Dereck Martins Ressalta a importância De usar produtos ecológicos Para frear o aumento de resíduos sólidos Produzidos pelo homem Eles proporcionam um melhor gasto energético Um menor uso de água Bem como visam contribuir com a diminuição Da geração de resíduos sólidos Portanto, o seu uso a essa inovação É fundamental para uma melhor conservação do meio ambiente Absorventes e gota de maquilante ecológicas Ganham espaço maior na vida das mulheres Nós temos também o absorvente de seio Para a mãe que amamenta Temos também uma toalhinha úmida Para poder usar no carro, na bolsa Algum lugar, ela é utilitária E o bolso agradece Eram mais ou menos uns 600 reais 500 reais de fralda Hoje em dia Se a gente gasta 100 reais no máximo Quando eu preciso utilizar Dona Graça sente orgulho em poder contribuir Com um planeta mais sustentável E seguro para todos Eu me sinto muito bem Eu me sinto com a minha cabeça bem leve Porque eu estou cuidando do meu planeta Eu estou cuidando das gerações futuras Então, isso é muito gratificante Gente, estão de parabéns Tudo que ajude o meio ambiente É claro que a gente fica feliz Porque está ajudando o meio ambiente Está despoluindo Então, a gente parabeniza Todo mundo pelas suas atitudes Estou feliz Eu vejo cada matéria assim Que a gente acredita ainda no mundo Eu vi aquela matéria ontem da professora Que criou lá em Paraupebas Uma biblioteca para a criançada Essa menina hoje de 10 anos Já escreveu 3 livros Essa matéria também é muito top Fala sobre meio ambiente Então, se está ajudando Gente, eu fico muito feliz Muito feliz mesmo E que outras pessoas também Possam se incentivar através dessas matérias Para fazer alguma coisa Para a gente fazer um mundo melhor Não é verdade? Então, vamos lá A galera está participando Gente, chega em uma mensagem Atrás da outra O pessoal está aqui Participando no 9183476 Tá? Ó, a Aderlânia A Aderlânia tem bom gosto Vem, Aderlânia? Ela falou aqui William, você está um gato com esse chapéu É verdade, gente Estou lindo demais, não estou? Olha 10 Minha mãe está toda orgulhosa Meu primo André também está lá Na toca do plástico Lá está assistindo André Um abraço para você Primo Obrigado aí, viu? Obrigado mesmo Todos vocês aí Que estão assistindo O programa hoje A galera está todo mundo aqui Pessoal da Bela Vista O seu programa está 10 Valeu, minha querida Um abraço para você Manda um alô para nós É a Daiane E Miquel Micael, perdão É o Micael do Setor Bela Vista Ok? Gente, é porque eu vou abrindo aqui na hora Tem hora que a gente dá um erro Assim porque Eu deixo para abrir na hora Aqui para me ler, né? Bora lá Meu amigo Bruno está lá Está com a galinhada Rapaz, fazendo inveja Porque hoje é sexta-feira, né? Mandou aqui a foto De uma galinhada Aqui ainda Agora ele mandou cerveja O que é isso? Não está querendo que eu te bloqueio? Pô, sexta-feira Estou aqui já Só na expectativa para mais tarde Uma cervejinha Aquela galinhada E o cara manda foto para mim aqui Está precisando aí Que nem meu amigo Celso falou Um abraço por trás Viu? Pois a gente se vê aí Vamos lá, ó Mandou aqui Compartilhei o programa Ô minha amiga Muito obrigado mesmo Tá bom? Gente, vai lá Vai agora mesmo no Facebook Compartilha aí Faz isso aí por mim Tá bom? Obrigado Vou agradecer de coração a você Compartilha para a gente Né? Vamos aí fazer esse programa Chegar longe Para todo mundo poder participar com a gente Vamos lá, ó Parabéns aí pelo seu programa Tá bom? Manda um alô para mim Fernanda Moro aqui no centro Fernanda Um beijão para você Obrigado Pela audiência Tá? Muito obrigado mesmo Gente, está chegando Muita mensagem mesmo aqui Tá? Se ficar alguém Aí sem eu mandar um alô Eu peço perdão Mas aí na próxima A gente vai estar Mandando um abraço bacana E ó Participa aí com a gente Tá? No 9183476 Tá? Muito obrigado mesmo A todos vocês que estão mandando Suas mensagens aí Tá? E o pessoal também Que está seguindo a gente Lá no Instagram Né? William Locutor Muito obrigado mesmo Eu sempre coloco meus vídeos Lá de reflexão Eu gosto de fazer vídeo de reflexão Sempre coloco lá E o pessoal participa com a gente Lá E todo mundo Tá aí A galera seguindo lá William Locutor E eu vou também contar com você Na sexta-feira A gente vai falar aí também Na próxima sexta-feira A galera que está seguindo a gente lá Tá? É, vamos lá Tem um bocado de gente Mandando mensagem aqui Vamos lá É a Eunice Eunice, um abraço pra você Minha querida Tá aí sempre participando também Gente, ó Bora lá Fala Cidade Já tá aí chegando Perto de uma hora Né? Mas vamos aí conferir Mais uma matéria Né? A importância aí Dos mocegos urbanos Põe na tela aí pra mim Lourinho Em muitos casos Eles dão arrepios E até provocam Pânico em algumas pessoas Os mocegos vivem Em locais assim Escuros Mas muita gente não sabe Qual a importância desses mamíferos Num ecossistema Por isso Um grupo de pesquisa Da Faculdade de Ciências Biológicas Da Universidade Federal do Pará Em Altamira Mostra que em muitos casos Esse medo que as pessoas sentem É desnecessário Já que o morcego É essencial para o bom funcionamento Da cadeia produtiva A importância de morcegos A gente pode resumir Em três Principalmente A primeira delas Seria com questão A dispersão de sementes Então grande parte Das áreas Quando são degradadas Se recuperam Quando nascem Essas cecrópias Embaúbas Essas pimentas de macaco Essas plantas Que a gente chama De pioneiras Elas são dispersas Pelos morcegos Ou seja Os morcegos Comem Os frutos E acabam dispersando As sementes Em outras áreas O que promove Essa regeneração De áreas A segunda Ideia De importância Dos morcegos Seria com relação A polinização São os chamados Morcegos beija-flores Que fazem exatamente A mesma história Dos beija-flores Eles se alimentam De néctar Das plantas E nessa situação Nesse momento Eles acabam fazendo Polinização também Esse grupo É coordenado Pelo professor Tiago Bernardi Da UFPA E aponta Cuidados Que a população Deve ter Ao ver um morcego Urbano Ou seja Esses morcegos Eles acabam Contribuindo Para controle Populacional De insetos O que é isso? Eles diminuem O número de insetos Incluindo insetos Que podem transmitir Algumas doenças Para nós Como febre amarela Como a própria dengue Os morcegos Eles comem mosquitos E algumas pragas Agrícolas Também Algumas daqueles insetos Que são considerados Pragas agrícolas Eles acabam sendo Consumidos por morcegos E os morcegos Acabam controlando Então o número De indivíduos Desses insetos O grupo O grupo desenvolveu A pesquisa Visitando Algumas casas Em Altamira Tentando identificar As espécies De morcegos Que vivem Nos telhados Das residências Com a coleta De dados Foi possível Saber Se eles causam Se eles causam Ou não Danos Aos moradores As espécies Que vivem Nos telhados Elas são espécies Insetívoras Não trazem Nenhum malefício Para a população Não tem nenhum risco De doenças Respiratórias Ou Nada dessas coisas Que as pessoas Acham que vão transmitir Doenças Óbvio Que acaba Dependendo do tamanho Da colônia Que forma no seu telhado Ele é um pouco ruim Porque causa sujeira E o barulho Tirando isso Não tem nenhum problema Mas o professor alerta Sobre o risco De transmissão de raiva A gente tem o risco De transmissão de raiva Por morcegos Sim, tem Mas é o mesmo risco Que qualquer outro animal De rua Poderia transmitir Como cachorro Como gato Como rato Então se você for mordido Por qualquer um desses animais Você sim tem que procurar Ajuda Médica Mas os morcegos Não tem mais Nem menos Chance de passar raiva Para você O pesquisador Desmistifica Que os morcegos São capazes De transmitir O coronavírus Na verdade Hoje Aqui no Brasil A única transmissão Que pode existir Do coronavírus É de pessoas Para pessoas Então vocês podem Ficar tranquilos Quanto ao A questão dos morcegos Tá aí gente Ó mais uma coisa Que eu não sabia Tá vendo Por isso que eu disse Naquela hora Que é sempre bom A gente pesquisar Sobre tudo Porque a gente Nunca sabe A gente fala Isso aí Traz a doença Isso aí Isso aquilo Outro Não Muitas das vezes Tem algum benefício Para a cidade Não é verdade Então é sempre bom Você estar pesquisando Sobre tudo Entendeu Você tem alguma dúvida Vai no Google Lá no Google Agora já tem tudo Não é verdade Lá tem tudo Você coloca lá Aparece tudo A importância E tudo mais Então é sempre bom Você pesquisar E aprender cada vez Mais sobre tudo Né E gostei Gostei muito Da matéria Viu Depois vou dar uma Pesquisada mais Também sobre esses Morcegos urbanos Aí A gente aprender Um pouco mais Vamos mandar alô Aqui Vamos mandar um abraço Bacana Vamos mandar um alô Para a Rejivane No Tanaka 2 Manda um abraço Para minha filha Tauane Para meu filho Tiago Um abraço Para vocês aí Obrigado pela audiência Muito obrigado mesmo De todo coração Gente A galera que está mandando Mensagem Participando Tá bom Tem muita gente aqui Muita gente Mandando mensagem Cacá meu filho Um abraço para você Ele mandou aqui Será que não vai mandar Meu alô Claro que vou mandar Um alô para você Um abraço aí Obrigado aí Tá bom Por participar comigo Muito obrigado mesmo Nelson Do Bela Vista William manda Mandou muito bem Poxa Volta logo William A Kelly disse aqui Ô Kelly Muito obrigado mesmo Tá bom Obrigado De verdade Fico muito feliz mesmo Tá Que vocês gostem Do meu trabalho E espero Que ela está aí Cada vez mais Melhorando Para fazer aí Um programa para você De qualidade Né Então todo mundo Gente Obrigado pelo carinho Da audiência Obrigado de coração A você que participou Mandou suas mensagens Participou pelo Facebook Pelo Youtube Compartilha lá Vai lá no Facebook Compartilha Tá bom Deixa um like lá Deixa uma meia A gente fica Tá bom Tchau 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 Obrigado.